O tempo vai, o tempo vem, A vida passa, e eu sem ninguém, Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, Que não voltou pra me fazer sorrir, Que nem ligou, cadê você, Que nunca mais apareceu aqui, Que não voltou pra me fazer sorrir, Então cadê você? Mas não faz mal, pois eu me calo, Tá tudo bem, eu sempre falo, cadê você, Que nunca mais apareceu aqui, Que não voltou pra me fazer sorrir, Que nem ligou, cadê você, Que nunca mais apareceu aqui, Que não voltou pra me fazer sorrir, Então cadê você? Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, Cadê você, que nunca mais apareceu aqui,